Que merda eu tenho que fazer esse depoimento? Fala galera, vim aqui gravar o depoimento, a ação mais lógica que eu fiz numa festa. Você já imaginou você indo para o Oktoberfest? Se você fosse para o Oktoberfest, ficasse 10 horas bebendo sem parar. E depois dessas 10 horas, você se inscrevesse em uma competição de chope a meta. E se os amigos que estivessem com você fossem engenheiros e designers? E tivessem a brilhante ideia de fazer uma máquina caseira de tatuagem? Já imaginou acordar no dia seguinte, sem fazer a menor ideia como chegou ali e com uma tatuagem nova na mão? E aí